Olá, eu sou o William Galvão e esse é o Justiça Agora, boletim com as notícias do Poder Judiciário. A Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar em Mato Grosso conta agora com uma composição repaginada, mas enxuta e integrada somente por mulheres, continuando sob a coordenação da desembargadora Maria Parecila Ribeiro. Dentre as ações da Coordenadoria ao longo do ano passado estão a inovação na rotina de trabalho que possibilitou a concessão de medidas protetivas de urgência em até duas horas. Por lei, o prazo é 48 horas. A realização de diversas campanhas de conscientização, eventos e capacitações, além da expansão das redes de enfrentamento. O Ministério Público do Rio Grande do Norte recomendou ao município de Natal que providencie no prazo de 30 dias o encaminhamento de assistente administrativo para o Conselho Tutelar da Região Administrativa Norte nos dois turnos de trabalho. Deverá ainda ser informado ao MP as providências tomadas ou em curso para atender ao pedido, além de enviar a documentação comprobatória. Para a instituição, a falta de assistentes administrativos ocasiona o acúmulo de demandas. A Justiça de Rondônia determinou que o município de Porto Velho faça nomeação de candidata aprovada em concurso público. A candidata passou para o cargo de agente de limpeza escolar, foi aprovada dentro do número de vagas e estava no prazo de validade do certame. A defesa do município alegou que a mulher não foi nomeada devido à falta de recursos. O município não comprovou a insuficiência orçamentária e a candidata deverá ser nomeada. O Justiça agora fica por aqui. Continue acompanhando a nossa programação.